A ATA, como um dia partido na clave, assenta de um diferente comissão, que trata de aspecto laboral, de comissão aqui, assenta de diferentes recomendações. Um coisa que eu quero dizer é que o país Aruba não se está efetivo, e ainda não se reconhece o papel de diferentes organizações. Por exemplo, a ATA, por exemplo, o Aruba Food and Beverage Association, está aqui cerca de uma doida de trabalho, pois a organização que está representando é de uma doida de trabalho. Nós estamos seguindo a linha do que está tratando de prioridade, nós estamos em provas de sostenimento e de outra banda, a ATA está dirigindo o enfoque para outro aspecto que também está importante e para chegar na ajuda e para a solução. De como você sabe, a ATA tem diferentes partidos que estão enfocando a mesma coisa. No nosso caso, não só participaram e comissão aqui, mas, por exemplo, o ATA está mais presente da parte da educação, da parte do sistema de educação, pois, APB, API, Universidade de Aruba, para que nós estamos enfocando a ajuda e logra, pois, nós estamos acabando de fazer um estudo que é um melhor fit para o sector laboral. E nós temos um buraco ainda, pois não necessariamente para acabar com a clapa de 30. antes disso, nós temos um papel. E de outra banda, é outro ponto de atenção que nós estamos dirigindo o mestre para entusiasmo, roubando-se para o sector de turismo. Pois são duas coisas que têm mais atenção, proporcionalmente de ATA, comparado com outro aspecto, não. E, de última parte, aqui, o meu público, por exemplo, nós organizamos uma conferência bastante amplia, o ano passado de novembro, nós chamamos Voices of Tourism. E aqui nós diretamente dirigimos o mestre de APE, APB, e também Universidade de Aruba. Antes aqui, nós vamos ver um ATA, com o hobby mais esforço, e há aqui, Riba e Saki. Riba e Saki.